Então esse último laboratório, ele é um laboratório que é uma variação não muito complexa daquilo que vocês já fizeram na primeira parte dessa aula, tá certo? Só que a gente vai usar um serviço diferente, a gente vai usar a DBpedia, tá? O que é a DBpedia? Aí eu queria mostrar porque eu acho um serviço muito interessante, tá certo? Vocês todos estão acostumados com a Wikipedia, né? E estão acostumados, não sei quantos de vocês, com a ideia de Infobox, né? Por exemplo, eu vou entrar aqui na Wikipedia, wikipedia.org, vocês podem seguir o mesmo caminho que vocês quiserem, tá? E vou escrever aqui, na pesquisa deles, em inglês, porque eu vou querer usar a versão em inglês, Tent of Miracles, que é a Tenda dos Milagres. Na verdade, se eu só escrever Tenda dos Milagres, ele vai cair numa página pra desambiguar. Então eu vou botar essa aqui que é novel, tá vendo? Que é o romance. Então ele caiu na página do romance Tenda dos Milagres, certo? E hoje em dia na Wikipedia, muitas coisas tem essa caixinha aqui à direita, que a gente chama de Infobox. Que são umas caixinhas que eles tentam padronizar algumas coisas. Por exemplo, eles têm aqui autor, e aí tem Jorge Amado. Então eles tentam padronizar, né? Se você pegar um outro livro, vocês vão ver que eles meio que padronizam, né? Eles sempre tentam colocar a palavra autor, os grupos tentam entre si padronizar esse negócio. Então se eu clicar aqui em Jorge Amado, ele vai abrir a página da Wikipedia de Jorge Amado, tá? Então ele vai seguindo esse caminho aqui, ó. Tenda dos Milagres, me levou pra o Infobox, me levou pra Jorge Amado, né? Mas Jorge Amado também tem uma Infobox, que tem Itabuna. Que se eu clicar em Itabuna, vai me levar pra página de Itabuna, aqui, ó. E assim por diante. Então o que você descobre é que ela é como se fosse um grafo de coisas interligadas de conhecimento. Então você pode imaginar, e você poderia pensar, e esse aqui é o projeto DBpedia. O que a DBpedia faz? Ela vai pegar esses conhecimentos, né? E ela vai transformar numa forma de um grafo. Então você tem aqui, Tenda dos Milagres. O autor de Tenda dos Milagres é Jorge Amado. Jorge Amado nasceu em Itabuna. E assim por diante. Tem várias consequências e detalhes que eu não vou mostrar aqui, porque isso aqui é só um exercício pra um lábio. Mas como é que a gente faz pra acessar a DBpedia, né? Então olha só, isso aqui é muito importante. Tenda dos Milagres, pra você não cair na página de desambiguação, você tem que escrever desse jeito, ó. Tent of Miracles underscore novel. Tá vendo? Essa é a URL. Pra acessar o equivalente na DBpedia, você vai pegar o mesmo caminho, e aí vai substituir o prefixo por dbpedia.org barra page, né? Então se você pegar essa segunda URL aqui, com o mesmo sufixo, ele vai mostrar pra você. Agora, na verdade, essa... Isso que vocês estão vendo aqui, tá em formato... Vamos chamar assim, computável, né? Ele já tá começando a considerar que quem vai consumir isso aqui é uma máquina, né? É claro que exatamente do jeito que tá aqui, ele tá te mostrando só como é o formato do registro que ele tá produzindo. Tá? Mas na prática, você pode pedir desse jeito aqui, ó. Dizendo que você quer em JSON. Então, na verdade, você substitui o page por data e coloca o sufixo JSON pra dizer que você quer o resultado em JSON. Então ele vai te mostrar a mesma coisa em JSON. Note que tanto nesse formato como no JSON, ele continua tendo a ideia de grafo, no sentido do seguinte. Eu posso procurar aqui a propriedade author, se eu quiser, desse lado, Então, em algum lugar aqui desse lado tem a author. Tá vendo? E o author, ele vai ter a referência pro registro da DBpedia, estruturado, que é do Jorge Amado. Tá vendo? Tá. Então, eu posso acessar isso na forma de um serviço? Posso. Vamos voltar lá pro postman, né? Então, vamos ver como nós faríamos isso no postman, né? Então, no postman, o que eu vou querer é, na verdade, eu tenho a URL, que é essa, dbpedia. barra data, barra, e aí eu tenho o conceito que eu quero e o formato, tá? eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vocês vão ver que para o postman, eu pelo menos não consegui, é, dividir esses dois com o ponto. eu vou colocar esses dois como sendo, é, concept só, ou alguma coisa assim, que aí o, o postman vai fazer a chamada a partir desse concept. Então, basicamente, eu vou abrir aqui o postman, ele deveria estar em alguma aba dessa aqui, perdida, mas eu não sei mais onde é que ele tá. Eu acho que é esse aqui, ó. Então aqui, no RCS 2022, que a gente tá criando, eu vou criar uma nova, um request, tá certo? E vou dizer que esse request é dbpedia, tá? E aí eu vou colar essa consulta aqui, dbpedia.data.concept. Então aqui embaixo, ele tá me perguntando qual é o concept que eu quero. Se no valor, eu escrever tenth of miracles e colocar o novel, né, underscore novel, isso é muito importante, senão vai dar zica, tá? E eu, ah, ponto json, pra dizer que eu quero em json, tá? Quando eu der um send, o postman vai retornar pra mim em json, a url, tá vendo? Ou, em json, os resultados, se obtendo dos milagres. legal, qual é o lab de vocês a partir disso, tudo que eu mostrei agora, tá? O lab de vocês, tá aqui descrito, tá? é pegar o que vocês já fizeram lá no, na versão do, do XK, é, XK, como é? Nossa, já tô meio ruim, XK, XK, CD, né, e vocês vão adaptar pra DBpedia, tá certo? Então, tá aqui, é o lab 5, né? Então, vocês vão adaptar ele para a DBpedia. O que que eu quero? Eu quero que na caixa de texto, vocês escrevam o que vocês querem, e ele traga dados, tá certo? Aí eu coloquei como ponto de qualidade. Ah, agora eu lembrei qual é o terceiro ponto de qualidade que eu não tinha colocado, eu vou botar aqui, que eu tinha esquecido. Eu coloquei dois pontos de qualidade, mas tem um terceiro que eu quero aqui, ó. Então, basicamente é o seguinte, a forma mais fácil de fazer isso, é, é você escrever do mesmo jeito que eu escrevi aqui no Postment, né? É você fazer um campozinho que nem aquele que a gente fez no outro, né? E, escrever assim, com o underscore, com tudo, né? E aí, manda, e você escolhe alguns dados para mostrar. Esse é o, é o padrãozão, certo? É o mais fácil. Eu vou considerar como ponto de qualidade extra, se o app mostrar a imagem do romance, se houver tratamento de erro, e, o terceiro é, se aceitar espaços, quer dizer, você aceita a entrada com espaços, normal, e você converte, é, você converte para underscore, então, esse é ponto de qualidade também, tá certo? Eu vou colocar aqui, o usuário, não deve, digitar, o ponto, JSON, certo? Isso é um problema seu, você que tem que resolver isso, tá? Você está vendo que aqui no final, você teve que digitar ponto JSON, né? Mas no seu sistema, você não vai pedir para o usuário digitar ponto JSON, tá certo? Tudo bem? Então, legal, gente, esse é o lab, alguma pergunta? o que eu estou pedindo é para você escolher algumas informações e mostrar, que é o que for mais fácil, agora, se você quiser, como ponto de qualidade extra, você pode botar a imagem, não precisa mostrar a imagem, mas se você quiser mostrar a imagem, é uma qualidade extra, você entendeu? o que eu estou pedindo é para você escolher, eu vou pedir para você escolher.